Vim apresentar hoje o produto, uma obra de arte da Sony, o começo do mundo digital da Sony. Se você encontrar um celular com essa marca, você já conseguiu muito, mas se você encontrar um celular com essa marca, eu digo que você merece ganhar o prêmio Nobel. Esse celular foi um dos primeiros lançamentos da Sony, quando muitos jogadores eram o mundo digital. Ele, como você vê, é muito pequeno, como você consegue ver. Um dos primeiros lançamentos da Sony, ele tem tudo. Não tem Android, mas tem Wi-Fi. A sua câmera é boa, como eu vou mostrar agora, algumas fotos. Ele realça bem as fotos. Como você está vendo, ó. Ele é um decepciona. Eu não achei uma foto dessa lá, nem no Google. Eu procurei, cara. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque eu procurei em todos os canais, em todos os sites. Procurei até no Google e no Google faltou. Não tem foto desse celular. A câmera aqui, deixa eu ver se está para mostrar. Com as coisas da câmera dele, não, não. Não, não dá para mostrar. Mas, pelo que você vê, é um modelo muito pequeno. Ele é menor do que aquele Pocket. Ele é a metade de um Pocket Galaxy. E que eu considero o celular mais pequeno que eu vi, tirando esse. Esse lá foi um presente que eu ganhei, que eu dei para o meu irmão. Que eu considero um ótimo. Os primeiros lançamentos da Samsung. Se for comparar com os primeiros lançamentos de outros celulares. Esse, o celular da Samsung, tem muita vantagem. Porque ele vem com Wi-Fi. Ele tem aqui um tal de Market Store. Que baixa bem, dizem muitas coisas. Não tanto que nem a Play Store, né. Mas, baixa muitas coisas. Aqui, ó. Meu irmão baixa muitas coisas por ele. É por causa que ele não conectou Wi-Fi aqui. Tem tudo. Pesquisa por voz. É porque não está conectado Wi-Fi. Se você gostou do vídeo, se inscreve em nosso canal. No YouTube. Mas, se quiser, faremos outro vídeo. Falando mais sobre esses aparelhos. Sony Ericsson. Ou Expedia. Se você procurar ele no Google, está aí. A aparência dele. Se aparecer uma foto, vai ser sobre isso aqui. Você que não se interessa, mostrar sobre o Gatsys S4 ou S5 é fácil. Quero ver, consegui achar sobre um celular desse. Muito antigo. Muito antigo, sim. Porque é meu lançamento. Porque você não acha nenhum canal. Apenas nesse. Curta. Aprove. Comprova. WX. Montagens. E logo postaremos novos vídeos. Se inscreva. E curta a DoraCent Show do Facebook. Na página do Facebook.